Muitos médicos passam, e assim, creio eu que alguns não sabem que o paciente é diabético, que pode ser também, que ele avaliou risco-benefício, porque tipo, olha só, o que não teria problema, vamos colocar qual que não teria problema aqui, alguém sabe qual que não teria problema? Qual dos diuréticos que não teria problema de você usar junto com a insulina? Alguém tem ideia de qual poderia ser? Ou já estudou isso, né? Talvez vocês já estudaram isso alguma vez, não sei, me digam aí. Olha só, no caso, alguém até colocou aí, poderia ser a furosemida, né? Alguém colocou aí. A furosemida até que teria um efeito, um bom efeito, poderia ser, é melhor do que a hidroclorotiazida. Mas o ideal pra fazer essa interação é a espironolactona. A espironolactona, ele é um medicamento que não teria essa interação. Só que qual é o problema da espironolactona? O problema é que a espironolactona, ela tem um baixo poder hipotensor, e um baixo poder diurético, quando você usa ele sozinho como diurético. Então, tipo, a indapamida pode também. Mas, tipo assim, ó, você vai usar espironolactona pra um paciente hipertenso. Quando ele vai ser escolhido? Ele vai ser escolhido se o paciente não pode hidroclorotiazida, né? Ou ele vai ser escolhido se o paciente não pode hidroipurosemida, ou ele vai ser escolhido se for pra associar com a hidro ou com a furosemida. Entende? Ele sozinho, ele normalmente não faz um efeito tão bom assim quanto o diurético. Ele tem milhares de outras atividades importantes, né? Eu lembro que eu já comentei em alguma dessas lives sobre o uso da espironolactona, por exemplo, pra pele, que melhora a acne, porque ela tem um efeito bloqueador de testosterona e tal. Então, eu já falei de várias outras coisas, né? Mas a espironolactona, ela não vai ter, não vai causar nenhum prejuízo para o paciente diabético no caso, né? Mas no caso da hidroclorotiazida, a gente vê que é uma interação que acontece. Legenda por Sônia Ruberti